Por que você não sai daí e vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que cê vai querer ir embora, não apavora Depois do amor a gente vai fazendo horas Eu não aguento mais, eu não aguento mais E a tela fria desse celular Só ver suas fotos não vai me esquentar Amar você de longe é tão lindo Te quero vivo e amores aqui, aqui E você não sai daí e vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que cê vai querer ir embora, não apavora Depois do amor a gente vai fazendo horas Eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desse celular Só ver suas fotos não vai me esquentar Amar você de longe é tão lindo Te quero vivo e amores aqui, aqui E a tela fria desse celular Só ver suas fotos não vai me esquentar Amar você de longe é tão lindo Te quero vivo e amores aqui, 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 oh 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 ohEC Nogueira